Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês como remover o painel do Audi A3 pra quem tem interesse em trocar o painel por um digital, tá? Então, nesse vídeo aqui eu estou ensinando a remover o painel, como você tira o painel e substitui por um painel sem ser de ponteiro, o painel digital famoso Virtual Cockpit, tá? Então aqui eu vou mostrar pra vocês a desmontagem. O que vocês vão precisar basicamente são uma chave plástica pra poder remover esse acabamento de baixo, vão precisar, né, de uma chave dessa daqui, de preferência a catraquinha, certo? Com o tamanho de 8mm, tá? A boca dela é de 8mm, porque a gente tem dois parafusos localizados aqui na parte de baixo de 8mm, que são esses parafusos aqui, ó, tá? Então são esses parafusos de 8mm, são só dois. Remoção é bem fácil de remover ele. O que a gente vai fazer? A gente vai encaixar essa chave plástica aqui na parte de cima e vai soltar aqui na parte de cima, né? Então a gente enfia aqui e puxa dos dois lados, certo? Esse acabamento. Se tiver difícil, vocês vão enfiar a chave pela parte de baixo aqui, ó, por essa parte de baixo e vão puxar, tá? Porque ele tem somente duas presilhas aqui. Lembrando que o volante tem que estar todo pra frente e todo pra baixo, tá? Pra gente conseguir fazer esse processo. Aqui, nessa área onde eu tô indicando aqui pra vocês, é onde vão ter os dois parafusos, tá? É um parafuso numa ponta, numa aba e um parafuso na outra aba no canto. São esses dois parafusos aqui, eu já removi eles pra facilitar no vídeo, tá? São dois parafusinhos desse aqui. São dois de tamanho de 8mm. Pra você poder soltar eles, você vai precisar dessa chave. Pra que você possa ter acesso lá, né? E poder desparafusar eles ali. E depois disso, é muito simples, né? O painel, ele já sai. Então a gente pega na área de baixo aqui e puxa ele pra frente. Pra gente poder remover ele aqui de dentro, tá? O meu eu já tinha deixado ele pré-desmontado. Pra mostrar pra vocês como é fácil, tá? Pra ser um vídeo mais rápido. Removendo ele aqui, ele sai. É bem tranquilo de conseguir remover. Essa daqui é a área do fundo, tá? O fio eu já deixei ele desconectado. É esse plug aqui. Então uma das coisas já que vocês podem ver que é diferente. É que dos painéis analógicos, ele usa só um fio, tá? Os painéis digitais, eles usam dois ou três cabos, né? Então são plugs, então eles não são 100% plug and play. Comprar um adaptador que faz esse plug aqui virar mais de um plug, tá? Pra que ele funcione. Essa daqui é o espaço interno. E eu vou mostrar aqui pra vocês, né? A parte de trás aqui da tela. Deixa eu abrir aqui. Aí eu consigo mostrar melhor pra vocês. Vamos lá. Essa daqui é a parte de trás do painel. Como vocês podem ver, vocês podem até usar como referência, né? Dos painéis digitais. Vocês vão ver que ela só tem uma única entrada no canto, tá? Ela não tem várias entradas, só tem uma única entrada. Os painéis digitais, eles têm mais de uma entrada. Então esse daqui é o painel original do Audi A3 2016, no caso é do meu carro, tá? Tem gente, às vezes, que quer trocar esse acrílico por ele já estar bem riscado. Porque a gente leva em lava rápido e lava rápido acaba riscando todo o acrílico. Então você consegue fazer a substituição, né? Somente desse acrílico. Ela tem as travinhas aqui na lateral pra você soltar. E trocar somente esse acrílico por um acrílico não todo riscado, né? Então esse daqui é o painel. Bem simples de tirar. Bem simples de colocar ele de volta. Esse daqui é o plugue. É um único plugue. Vocês vão reparar. Eu vou colocar aqui no vídeo pra vocês imagens dos painéis digitais. Pra vocês verem que não é um único plugue. O plugue, inclusive, nem é o mesmo. E agora eu vou fazer a montagem de volta do painel. Pra vocês poderem ver como é que é feita a montagem, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a montagem de volta aqui. Então, primeira coisa importante que a gente tem que fazer, né? A mais importante, inclusive, é montar o plugue de volta, né? Aqui. Então deixa eu olhar qual é o lado que ele encaixa. Essa parte é a parte mais chatinha. Porque envolve mais a área de tato. Do que realmente a gente ter o feeling do negócio. Então a gente encaixa ela aqui no cantinho. Encaixou até o final. Essa travinha é daquela que quando você empurra, ela pula pra trás, ó. Então vocês podem reparar aqui, ó. A gente empurra ela e ela vem pra trás. Quando a gente puxa lá pra trás, ela faz pressão pra entrar dentro do plugue aqui, tá? Então, painel colocado aqui. Já ligamos aqui de volta o plugue. Antes de montar tudo, obviamente, uma das coisas que é importante é a gente fazer o teste pra ver se continua funcionando. Então, vira a chave, vê se o painel tá funcionando. O painel funcionando normal. Então, beleza. A gente desliga pra gente continuar fazendo, né? Não é necessário, tá, pessoal? É... Pra tirar o painel, pra tirar ele, né? É você desligar a bateria do carro, tá? Só é necessário que você mantenha a chave desligada do contato. Pra que não grave erro. Aí a gente vai pegar os dois parafusos. Que são os parafusos que vão ali na parte de baixo. Que eu vou colocar agora. Pegar o parafuso pra gente colocar lá. Essa parte é a parte mais chatinha. Porque a gente tem que tomar cuidado pra não deixar o parafuso cair pra dentro do painel, né? Porque às vezes a gente acaba sem querer se atrapalhando. E acaba caindo. Inclusive, esse daqui é um parafuso que ele é bem comprido, tá, pessoal? Então, um já foi pra um lado. O outro agora a gente vai colocar pro outro lado ali, né? Eu não apertei 100% ainda. Ainda falta apertar até o final. Como eu falei, é um parafuso comprido. Então, necessita realmente da gente apertar bem ele. Então, a gente vem aqui. Encaixa lá no buraco. Esse daqui eu acho que ele não entrou certo. Então, eu vou soltar ele e vou prender ele de novo. Pra não estragar nada. Agora a gente pega a chave, né? Com o auxílio da chave pra gente poder prender até o final ele. Vem aqui. E vamos prender até o final. Até o meu, a hora que eu vou soltar agora, que foi a primeira vez que eu desmontei ele, né? Eu percebi que ele não estava super bem apertado, né? Ele estava até um pouco solto. Então, como foi a primeira vez que eu desmontei, eu nunca havia desmontado. Então, foi interessante ver isso, né? Ver que não veio de fábrica bem apertado. Também não precisa apertar pra caramba, tá, pessoal? Dá só aquele aperto, só pra encostar ele ali. Pra deixar ele firme, tá? Porque tem gente que tem costume de achar que vai sair voando o painel de dentro do carro e aperta que nem um doido. Enquanto eu vou apertando aqui, só um adendo, tá? Troca de KM de painel de carro é proibido, é crime, tá? Então, não façam essa prática de alterar a quilometragem do painel. Inclusive, isso daqui não é um vídeo ensinando nada de troca de quilometragem, tá? A gente sempre trabalha tudo dentro da lei. Explica e ensina. Isso aqui é um vídeo explicativo só pra quem, às vezes, tem um painel todo riscado e quer trocar, né, esse acrílico. Ou pra quem quer trocar o painel analógico, que é o de ponteiros, por um digital. Como fazer, né, a desinstalação e instalação de um novo. Somente isso, tá? Só deixo sempre claro isso nos vídeos, porque é muito importante. A gente não sabe que aí, por aí, hoje em dia, tem muita gente mal intencionada que vê um vídeo e tira outras conclusões. Então, só deixando claro, não compactuo, não acho correto e jamais farei a troca de quilometragem de painel, porque é crime da cadeia, tá? Bom, seguindo aqui, terminando aqui de apertar. Apertei bem. Pra finalizar, coisa mais simples de todas. Vocês estão vendo aqui, ele tem um buraco aqui e tem um buraco aqui, ó. Esses dois buracos são os buracos das presilhas e aqui ele tem duas presilhas em cima, né, que marca aqui pra gente, né. Então, o que a gente faz? A gente pega, vamos alinhar ele aqui, bonitinho, no espaço certinho, né, pra gente poder encaixar ele, tudo bonitinho. Essa parte é a parte mais chatinha pra encaixar, porque a gente tem que acertar certinho aqui as presilhas, tá? Bom, beleza. Instalado, já tá de volta no lugar, tudo bonitinho. Ligar o carro, né, ligar o painel, painel funcionando normal, esperar apagar as luzes, né, tirar a visa de revisão lá, tudo bonitinho, tal, KM mostrando tudo certinho, funções, tudo funcionando certinho, certo? Tudo bonitinho aqui, ó. Até o dia ele não perdeu, tá? E aí, ligar o motor, tudo funcionando normal, nenhuma luz acesa, painel tudo funcionando direitinho, tudo bonitinho. Então, esse aqui é um vídeo tutorial aí, pra quem quer aprender a trocar o visor do painel do Audi A3, porque tá tudo riscado, ou pra quem quer simplesmente desmontar pra limpar, ou pra quem tem interesse em trocar o analógico por um digital, é assim que é feito, tá? Esse aqui é um vídeo que poucas pessoas fazem, creio que não tenha ninguém no YouTube que fez, então peço pra você, como dá muito trabalho fazer esses vídeos, pesquisa, desmontar a peça e tudo mais, peço a vocês que ajudem a gente. Então, se você gostou desse conteúdo e não achou em lugar nenhum, se inscreve aqui no canal. A gente tem vídeo não somente desmontando isso, como desmontando a tela da Central Multimídia também, pra quem quer trocar, então no passo a passo, como a gente fez aqui, ensinando como desmontar o ar-condicionado, né, do analógico trocar pelo digital também. Então, se é um conteúdo que você não viu em lugar nenhum, deixa seu comentário aqui embaixo, não encontrei esse conteúdo em lugar nenhum, e faz um outro favor, deixa seu like que ajuda muito e se inscreve no canal, pessoal. Se inscreve porque esse aqui é um conteúdo que ninguém faz na internet, ninguém fez, é um conteúdo pouco valorizado, e eu sou um dos poucos caras, se não o único que faz esse tipo de conteúdo. Então, se inscreve e curte, dá aquela força pra gente, dá aquela moral, que isso pra gente é muito importante, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, grande abração a todos, tchau, tchau, galera!